Sejam bem-vindos companheiros e companheiras, está começando mais um vídeo do canal Brasil pela esquerda E eu sou o Vitor Favela Se você chegou de paraquedas aqui, fique e se inscreve Bem, chega de blá blá blá, vamos pra notícia? Meus amigos, a maré não está pra procuradores da força tarefa, nem pra juízes da república de Curitiba A goleada que a Lava Jato sofreu ontem, quarta-feira, dia 7, por 10 a 1, no Supremo Mostra que a direção do vento pode mudar ainda mais nos próximos dias Bem, companheiros, quanto o STF decidiu pela permanência do ex-presidente da sala do Estado-Maior na Polícia Federal do Paraná Em Curitiba A juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Federal, tinha determinado a transferência do presidente Lula Para o presídio de Tremebé, em São Paulo Mas a Corte Suprema suspendeu a manobra por inequívoca goleada Na manhã de quarta-feira ontem, acreditou-se que a transferência havia sido combinado com a defesa de Lula E que isso seria o prenúncio da soltura do ex-presidente preso político há quase 500 dias Bem, meus amigos, meus amores, a tentativa de os goleboys de Curitiba criar um fato em cima de Lula para tirar Lava Jato Da defensiva, deu combustível para a constituição de uma frente contra o arbítrio Como registrou o jornalista Ricardo Campelli Doze partidos se solidarizaram com o PT e foram ao STF contra o absurdo de poder da força-tarefa Mas de olho no ministro Sérgio Moro O pedido para transferir Lula partiu da Polícia Federal do Paraná Subordinada de Moro, logo a todas as digitais do ex-juiz nessa bruxaria frustrada pelo STF Bem, meus amigos, a presidenta nacional do PT, Glaise Hoffman, elogiou o Supremo e disse que já existem provas Para que a corte solte Lula imediatamente Segundo ela, ao barrar a transferência do ex-presidente para São Paulo Os ministros colocaram freio nas arbitrariedades de Moro e da República de Curitiba Bem, meus amigos, o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB Usou o Twitter ontem, quarta-feira, dia 7 Para afirmar que o Supremo Tribunal Federal STF agiu com prudência Ao vetar a transferência do ex-presidente Lula para o presídio de Tremebé No interior de São Paulo O governador também criticou na postagem os agentes da partidarização e da espetacularização do judiciário Reflitam e voltem a agir como juízes Escreveu Dino Bem, meus amigos, Moro errou ao usar Lula para sair da defensiva, avalia Capelli O jornalista Ricardo Capelli, atento, observador político Avalia que o ministro Sérgio Moro errou ao tentar usar Lula para sair das cordas Para o articulista, o ex-juiz da Lava Jato piscou muito E isso poderá fazer forjar uma unidade contra o arbítrio A derrota de Moro e da força-tarefa mostra que os ventos estão mudando Bem, companheiros, o presidente Lula recebeu decisão do STF com naturalidade Diz advogado Ele já disse mais de uma vez nas entrevistas que deu Que acredita no Supremo Tribunal Federal e recebeu com naturalidade a decisão Que suspendeu a remoção dele para o presídio em São Paulo Diz Manuel Caetano Ferreira Que se reuniu com o ex-presidente Lula após a decisão do STF Bem, meus amigos, mudando de assunto o sonho que Toffoli e Gilmar Mendes Acabem fora do STF, disse Dallayal em mensagem Dallayal, que tinha quase uma obsessão pelo impeachment de Gilmar Mendes Também buscava atuar contra Dias Toffoli Para realizar seu sonho de super saiadinha De derrubar o ministro do STF O que seria ilegal para um procurador de primeira instância De derrubar o ministro do STF